Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Assim, ó! Para, 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 perê, 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 perê Para, 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 perê, perê, perê Pela lei final e fazendo para ver Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer Assim, ó! Barra, barra, barra Barra, barra, barra Só vocês, vai! Barra, barra, barra Barra, barra, barra E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barra, barra, barra Perê, 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 perê Barra, barra, barra Perê, perê, perê Barra, barra, barra Perê, perê, perê Pela lei que esferraram Fazendo para ver Assim, ó! Barra, barra, barra Perê, perê, perê Barra, barra, barra Perê, perê, perê Barra, barra, barra É a lei que ferrar, fazendo para ver A lei que ferrar, fazendo para ver A lei que ferrar, fazendo para ver Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabarabara Barabarabara Só vocês vai Barabarabara Barabarabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabarabara Barabarabarabara Beralé que ferrar, fazendo para ver Assim ó Barabarabara Beralé que ferrar, fazendo para ver Barabarabara Barabara 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 O que é isso? O que é isso?